Olá amiguinhos, bem-vindos ao canal Brincarte! Nós adoramos colorir muitos desenhos. Hoje eu irei pintar esse desenho muito fofinho da Turma da Mônica com a Magali, o Cebolinha, a Mônica e o Cascão. Você já é inscrito aqui no canal, então não deixe de se inscrever e deixar o seu gostei. Então é isso amiguinhos, vem colorir comigo! Agora eu irei pintar o Cebolinha. Olha só como o Cebolinha é muito fofinho! Qual o seu personagem favorito da Turma da Mônica? Me conta aí nos comentários! Música 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 E agora falta apenas colorir o Cascão. Olha só que fofinho! Esse desenho está ficando, pessoal! Você já contou nos comentários qual o seu personagem favorito? Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu gostei! Olha que tá já acabando! Fique ligadinho até o final! Música 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 E como num passe de mágica, o desenho ficou pronto! Olha só que fofinhos, pessoal! A Turma da Mônica! A Magalê, o Cebolinha, a Mônica e o Cascão! Música 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 Música